E aí pessoal, Veloso aqui na área e hoje eu vou escolher um inscrito que é sempre ativo em tudo que eu faço Eu vou entrar na conta dele e simplesmente eu vou comprar algumas skins da coleção Nocturno Antes de contar o que é um inscrito ativo, deixa eu escolher aqui e eu vou ligar pra ele E se ele atender agora, eu vou abrir a conta dele e comprar Deixa eu olhar aqui no Instagram, né? Que é o primeiro passo pra pessoa ser ativo e até me seguir no Instagram Não é possível que você não me segue no Instagram, né? ArrobaVelosoGabriel Ó o GabrielMTS GabrielMTS, ele sempre participa dos sorteios, cara É inscrito aqui do canal também Ó, eu vou escolher ele Se ele atender essa ligação aqui agora e autorizar, lógico que eu vou entrar na conta dele pra comprar a skin Eu vou escolher ele pra comprar essas skins da pacote novo, hein? Vamos lá Alô? Gabriel? Alô? Oi? Veloso, você tá me ouvindo? Opa, tô te ouvindo E aí, beleza? Beleza, cara Gabriel, seguinte Você, cara, é um seguidor ativo, né? É um seguidor que sempre tá participando dos meus sorteios É um seguidor que tá lá no canal Valorante Presente lá no meu Insta, né? É um seguidor também que participa dos meus desafios diários, né? Então você foi o grande selecionado Você foi o grande selecionado pra participar do meu vídeo Que eu tô fazendo toda semana Então eu queria pedir pra você Queria saber se você aceita também, né? De eu comprar algumas skins do pacote Nocturno pra você Com certeza, velho Com certeza Com certeza Pode ser? Você aceita? Com certeza Esse pacote tá muito top Trabalhando pra ver se eu consegui comprar uma skin E hoje eu dei a sorte Muito mano Tudo que eu aceito Com certeza Ah, massa Cheio de bola Pronto, então faz o seguinte Manda a sua conta No privado, tá? Que aí eu vou entrar lá na continha E aí eu vou comprar algumas skins pra você Beleza? Fechado Fechado? Valeu, Gabriel Fechado então Nossa Valeu, viu? Obrigado, Veloso Tamo junto, tamo junto Valeu, valeu Vou te mandar aí Valeu, tô esperando Tchau, tchau Massa, massa Vou esperar aqui a continha dele aqui, guys Enquanto ele manda a continha aqui, guys Eu vou contar agora o segredo de como eu escolho uma pessoa Pra participar desse tipo de vídeo, tá? Então já deixa o like nesse vídeo Pra eu saber se você quer ser escolhido Vamos lá Como é que eu escolho? Eu escolho uma pessoa criativa em tudo que eu faço E o que é que você faz, Veloso? Primeiro São as pessoas que me seguem no Instagram ArrobaVelosoGabriel E que participam do canal Valorante Presente São as pessoas que participam dos meus sorteios São as pessoas que assistem a minha live E são as pessoas que participam dos desafios do dia Ah, Veloso, eu tenho que fazer tudo isso? Não, necessariamente Se você fizer tudo isso Vai ser mais fácil de eu te conhecer No meu Instagram ArrobaVelosoGabriel Você vai ver que tem muito conteúdo de futebol Leitura labial, né? Eu meio que não tô fazendo muito conteúdo de Valorante No meu Insta Porém tem esse canal aqui Que é o Valorante Presente Que é um canal dedicado pra galera que joga Valorante E é nesse canal que eu lanço desafios diários Que são, por exemplo Pego 5 gift cards E eu distribuo pra quem se cadastra Em determinado site Então cada dia, às vezes, tem desafios diferentes Lá também eu divulgo a minha live E sempre quando eu faço live online Eu distribuo 2, 3 ou 4 gift cards Em uma live só Pra quem estiver assistindo Outra forma é participando dos sorteios Quando você entra aqui na link da minha build No Instagram Tem esse site Veloso.live E aí se você entrar Que você vai ver que tem várias informações Tem aqui, ó Canal dos sorteios do Veloso Você entra no canal dos sorteios do Veloso No Telegram Aí, por exemplo Aqui tem o sorteio da Drop Me Tá vendo? Que é o sorteio grátis Que tá sendo sorteado 7 gift cards Uma super prioridade Tem o sorteio da Betone Que é um site para mais 18 anos Que é um sorteio de bet Após esportivas e cassino Que no caso tem que depositar aqui Pelo menos 60 centavos de dó 16 gift cards Aí, por exemplo Vou pegar esse sorteio aqui Grátis da Drop Você clica aqui em participar Aí embaixo tem um tutorial Explicando como é que participa Se você subir Tem lá as informações O que fazer Faça um cadastro no site Entre nas campanhas ativas do Veloso Aí tem lá Adicionar na lista de desejo da Steam O jogo, missão, anima, fluxo Se você fizer isso Você já participa dos sorteios E ganha Veloso Points Pronto, é só isso As pessoas que fazem isso Participam dos sorteios Também é um seguidor ativo Tem os sorteios de bet também Que, como eu falei Tem que depositar Os prêmios são maiores Porém, o depósito não é pra mim Tá, é pra sua conta Pra você jogar Porém, pra maior de 18 anos Joga com responsabilidade E a última maneira É assistir a minha live Live são 24 horas por dia Tanto reprise Quanto ao vivo Você assistindo a cada 10 minutos Você ganha Veloso Points Que é os Veloso Points Que eu mencionei lá no sorteio E esses Veloso Points Você troca na lojinha de recompensas Eu fiz um vídeo explicando detalhes O link tá aqui embaixo Desse vídeo Fazendo isso Você se torna Então um seguidor ativo E são essas pessoas Que eu escolho Pra participar Desse estilo de vida Então eu entrei aqui na conta Do Gabriel MTS O link dele é Gabigolt Habilidade abaixo de zero Caraca Eu vou usar esse aqui também Muito da hora Eu não sabia que tinha Esse subtítulo não Vamos ver aqui o rank dele Antes disso Prata 3 Fortíssimo, hein Prata 3 Ah, tô curioso agora Deixa eu ver aqui As últimas partidas dele Perdeu 1 13 barra 20 Veio de bons triunfos 11 barra 16 12 barra 1 Ele que joga muito Sentinela, né Full Sentinela Deixa eu ver se ele tem amigos Que isso Ele não tem amigo nenhum Só tem 5 amigos Caramba Fazer amigo, Gabriel Pô Ó, vou tacar aqui Pra vocês conseguirem amigos Se muita gente joga Valorant E não tem amigos no Valorant Como é o segredo? Primeiro, você tem que ser uma pessoa simpática Se você for uma pessoa assim Começa a jogar um game E aí você começa a puxar A falar com o pessoal E aí pessoal Vamos fazer isso Tal, tal, tal Você vai arranjar outra pessoa Que tem a mesma vibe que você Que é simpática também E aí se essa pessoa Por exemplo Jogar bem E você digamos Que jogue também Relativamente bem Você adiciona ela Então como é que eu faço? As partidas que eu jogo bem Que eu sou MVP Ou até mesmo Fique lá em segundo lugar E eu acabe ganhando a partida Eu acabo adicionando aquele carinha Que ficou em segundo Em primeiro lugar Por exemplo Aqui nesse partido A mesma 3 e 9 Aí por exemplo O TypeScript Se ele não fosse um cara tóxico Eu já adicionava ele Aqui o Flux Adicionava também Todo mundo jogou bem Aqui essa partida Adicionava todo mundo Aqui Pelo menos Alguém poderia aceitar E aí ficava aqui Na lista de amigos Chamava pra jogar junto De vez em quando E é assim que vai fazendo Amizade no game online Aí por exemplo Aqui ele perdeu 13 barra 20 Ficou em último lugar Quer dizer Caraca Teve gente pior que ele Aqui nessa situação Adicionar alguém É mais difícil Porque todo mundo perdeu Todo mundo tá triste A não ser que o cara Fosse muito simpático Aqui esse cara O menos claro Aqui muito simpático Aí você adicionava ele Por quê? Porque ele jogou bem Então um bom cara Pra carregar você Passei a calma Vamos lá Deixa eu ver aqui a coleção Essa é a coleção nova Nocturno Que eu vou comprar pra ele Vamos ver a coleção dele Já tem algumas skins legais Ele tem essa vandalzinha Aqui nova É da hora Tem a vandal Arachis Tem a vandal Cronovoid Faquinha Faquinha Ih caramba Faquinha ele não tem Faquinha boa Ele só tem essas faquinhas Do passe de batalha Aqui ó Faquinha uma boa pra ele Phantom Ó o Phantom Não tem muita Phantom Boa Ó ele tem uma gaste legal Gaste top Essa linda Essa de Gain Uma das melhores Que mais pega no game Odin Odin também Não tem Odin decente Operator Caramba Ele não tem nenhuma skin De Operator decente Só tem a vandal né A vandalzinha Vandal ele tem umas boas Arachis aqui também Gosto muito dela Uma das que mais pega Gosto mais dessa cor aqui Essa cor Ó essa cor espetáculo Guys Vou fazer o seguinte né Vou colocar um gift aqui De 5500 valorant points E eu acho que eu vou comprar Uma facosa Pra ele Por quê? Porque a facosa Essa facosa Tá top Olha essa facosa Essa facosa Ela é 2 em 1 né Ela tem um modo foice Ó E ela tem um mal da adaga Cara Topíssima essa faca Em Modo foice Modo da adaga Ou seja É como se Custasse metade do preço Tem duas facas em 1 E ela tem outras cores Também né Muito bonita Essa versão Da foice Nocturno Significa nada mais Nada menos Se você não sabe Falar inglês Nocturno Significa Noturno O pai é poliglota Demais né Tá vendido mais Vamos lá Vou botar aqui Um gift card Pra ele Muito bem Coloquei 6.220 valorant points Caraca Eu pensava que era menos Não sabia Eu pensava Eu tava jurando Que era 5.550 valorant points Viu mais 6.240 valorant points Vou comprar aqui então A foice Pra ele Comprei a foice Pra ele Já vou equipar Ainda sobrou 960 valorant points E aí ele pode Interar e comprar Outra coisa que ele quiser Vai ser a primeira Faquinha top né Que ele vai ter Que ele só tem Faca de passe Agora a faca top Mesmo vai ser essa aqui Beleza Gabriel É isso guys Se você gostou Desse vídeo E quer ser o próximo Já passei a calma Como é que eu faço Pra escolher Deixa seu like Nesse vídeo Pro YouTube entender Que esse vídeo É bom Pra fazer próximos vídeos Porque se esse vídeo Tiver poucos likes Infelizmente eu não vou Conseguir fazer mais vídeos Assim né Tem que ter muito like Pro YouTube Entregar esse vídeo Pra mais pessoas E consequentemente Me incentivar A fazer vídeos assim Porque eu gastei Uma graninha agora Comprando essa skin Pro Gabriel Então é isso Um grande beijo E até o próximo vídeo Plim Tchau Tchau Tchau